Olá pessoal, hoje estamos aqui com o narrador esportivo Chico Santos, tudo bem Chico? Tudo bem, um abraço para você e a todos os telespectadores do Bola na Rede, programa tradicional da nossa querida cidade de Maringá, apresentado pelo Ananias Rodrigues, com o competente comentarista Dr. Júlio Meneghete e sempre a participação de muitos amigos. Estamos aqui à disposição. Fala um pouquinho da sua vida profissional, como começou a sua carreira e que você também está com os projetos agora. Eu comecei no rádio esportivo com equipe própria no ano de 1986 na Rádio Jornal de Maringá, que depois se transformou em rádio metropolitana e hoje é a rádio Nova Engá do pessoal do Pinga Fogo, que hoje também estão aqui na RTV Canal 10. E depois, no ano de 1985, eu comecei com equipe própria em 1986. Em 1985 eu trabalhei na Rádio Cultura de Maringá, tive o prazer de ser auxiliar de plantão esportivo do Ananias Rodrigues. Depois ele foi para Campinas trabalhar com a hidrotécnica Piscinas, gerente, o cabra bão, só chefia lá na área de piscinas. Aí eu fiquei como plantão esportivo oficial. Naquela época, a equipe Antônio Paulo Pucca, Renato Taylor Negrinho, Otacírio Tatá Cabral, Valdir Pinheiro, Manuel Orlando, uma equipe lá. E a gente novinha ali no meio, aprendendo com as feras da comunicação. E o Ananias, essas pessoas, eles foram um incentivo para mim continuar nessa área aí do esporte. E os projetos agora, como que estão aí o andamento? Bom, hoje eu tenho o meu site, o radardanoticia.com.br, o radar surgiu. Nós tivemos uma época com o programa Radar da Notícia no rádio, já teve na Rádio Atalaia de Maringá, na Rádio Engamar, na Rádio Banda 1. E daí nós tivemos também na RTV o Radar da Notícia para TV. E hoje nós temos aí o site e a nossa página também no Facebook, que é a página do Radar da Notícia. Então hoje o meu trabalho, ele está mais direcionado para o site Radar da Notícia e para a nossa página no Facebook, a página do Radar da Notícia. Tá jóia, Chico. E o futebol de Maringá? O futebol de Maringá aí, Maringá Futebol Clube, jogando a segunda divisão a partir de abril, né? Recentemente divulgou aí contratações para a equipe principal. Dois garotos da base, né? Um zagueiro e um atacante. E agora também chegando o Rafael Xavier, né? Meio campista, o que você espera desses reforços aí para o Maringá? Olha, com os outros jogadores que o Maringá tem aí, nós não temos um time de futebol completo ainda. Em relação ao Maringá Futebol Clube, a melhor proposta hoje, no momento, da cidade de Maringá, é ter um time profissional. É uma diretoria séria, desde que montou o clube, tem honrado seus compromissos. Só que ele tem desagradado o torcedor no sentido dos altos e baixos. Um, dois anos na primeira divisão, depois cai para a segunda, depois volta para a primeira. Então o torcedor gostaria de ter uma equipe mais estável. Aí a diretoria do Maringá, são pessoas boas, ela tem errado algumas coisas em termos de estratégia de marketing, em termos de contratar muitos jogadores, como foi o caso do ano passado. Tinha elenco, teve jogador que nem entrou em campo e recebeu salário. Aí depois foi dispensado. Então é melhor contratar não em quantidade, mas mais em qualidade. Mas hoje nós temos um departamento de futebol. Tem aí o Augusto Moura, que já trabalhou no Curitiba, no Atlético. É uma pessoa que entende. Temos aí o Pachequim, que já foi campeão paranaense pelo Curitiba. Tem uma experiência. Então nós estamos vendo que a diretoria está fazendo a parte dela em investir mais. Agora em relação ao time, eu acho que a gente está um pouquinho atrasado. Porque um time de futebol, quando você monta as peças, coloca em campo para treinar, ele demora de 40 a 60 dias para ele começar a pegar ritmo de jogo. Nessa época tem que fazer jogos amistosos, tudo. Então começa em abril. O time deve ser montado a partir do mês de fevereiro. Então eu acredito que vai ser pouco tempo. E como sempre nós vamos depender dos jogadores pegarem aí um entrosamento no decorrer da disputa do campeonato. Isso não é bom para o futebol profissional. A respeito do Chico Santos, para narrar a segunda divisão do Maringá, vamos torcer também para o Grêmio também aparecer aí. Você vê que a cidade de Cascavel, que não tem um histórico de futebol, uma tradição de futebol como Maringá, tem hoje o Cascavel CR e o FC Cascavel. São duas equipes na primeira divisão. Então se Cascavel comporta, Londrina já teve duas, Maringá pode ter duas equipes na primeira divisão. Só que ultimamente o trabalho não tem dado certo. Nós temos uma diretoria que não tem acertado o trabalho, mas tem corrido atrás para fazer o melhor, que é o Maringá. E nós temos aí o Grêmio, o Maringá, que é uma incógnita. Hoje tem um time aí, que era o time do Aurélio, que hoje está com o Cadu, que às vezes volta para o Aurélio, que depois volta para o Cadu. Fica essa bagunça, gera uma instabilidade no torcedor. E o time também não tem inscrição na federação, precisa gastar muito para se inscrever na federação. Então é muito difícil. Eu torço para que o Grêmio volte, porque eu acho que o Maringá comporta duas equipes. Mas hoje, sem dúvida, a melhor proposta de futebol profissional ainda é a do Maringá Futebol Clube. Tá certo, Chico. Muito obrigado aí pela entrevista. Eu agradeço você, agradeço o Ananias Rodrigues, o Dr. Júlio, e também os torcedores sofridos do Grêmio Maringá, que está naquela expectativa do time participar, pelo menos, da terceira divisão. E também os torcedores do Maringá, que estão na expectativa do time ganhar a segunda divisão e voltar para a primeira divisão no ano que vem. E nós estaremos acompanhando aí todo esse desenrolar através do nosso site e da nossa página no Facebook, a página do Radar da Notícia. Valeu!